O meu celular E sem carregador Meu Deus que agonia Célula sem bateria Eu não falo com meu amor Não falo com meu amor Oi, oi, oi Se ela não falar comigo Ela não sabe a um cotô Não sabe a um cotô Não sabe a um cotô Se eu não falar com ela Eu nem sei pra um favor O meu celular Me deixou na mão Como eu vou falar Com minha paixão Eu sei que ela está esperando a ligação E aqui por essas bandas Não existe orelhão O meu celular Me deixou na mão Como eu vou falar Com minha paixão Eu sei que ela está esperando a ligação E aqui por essas bandas Não existe orelhão, não existe orelhão Se ela não fala comigo, ela não sabe a um cotô Não sabe a um cotô, não sabe a um cotô Se eu não falar com ela, eu nem sei pra onde vou O meu celular acabou a bateria Vixe Maria, eu não trouxe carregador e sem carregador Meu Deus, que agonia, celular sem bateria Eu não falo com o meu amor O meu celular me deixou na mão Como eu vou falar com minha paixão Eu sei que ela está esperando a ligação E aqui por essa banda não existe orelhão Não existe orelhão Se ela não fala comigo, ela não sabe a um cotô Não sabe a um cotô, não sabe a um cotô Se eu não falar com ela, eu nem sei pra onde vou Eu não sei pra onde eu vou Se ela não falar comigo, ela não sabe a onde eu tô Não sabe a onde eu tô, não sabe a onde eu tô Se eu não falar com ela, eu nem sei pra onde eu vou Eu não sei pra onde eu vou Se ela não falar comigo, ela não sabe a onde eu tô Não sabe a onde eu tô, não sabe a onde eu tô Se eu não falar com ela, eu nem sei pra onde eu vou Amém